11 quilos de maconha e a ocorrência está apenas começando. As investigações ainda vão continuar. Um homem foi preso junto a esse entorpecente aqui e depois um outro homem também detido. Duas ocorrências totalmente diferentes enquanto a polícia civil, junto a Adenar, que estava vindo aqui trazer essa droga para a sede da Adenar. Que eu vou conversar agora com o doutor Eduardo Gomes para explicar melhor essa situação. Primeiro, doutor, vocês fizeram uma grande apreensão de droga aqui, maconha e um preso. Como é que foi essa situação? Exatamente. A Adenar, como ela tem atribuição estadual, constantemente a gente empreende diligências e faz operações no sentido de reprimir o tráfico interestadual. Tanto a chegada da droga no estado de Goiás, quanto a saída para outros estados. E hoje foi uma continuação da investigação que já vem acontecendo desde o mês passado, onde a gente fez uma operação, apreendeu mais 100 quilos de maconha e em continuação a essa investigação conseguimos interceptar mais esse carregamento de 11 quilos. E não terminou ainda? Não, a gente continua com a investigação porque a intenção nossa maior é prender o dono da droga, que é o traficante de grande porte. Agora vamos falar sobre essa pessoa aqui. Vou mostrar aqui, nós temos uma foto, porque a foto é verdadeira, mas o nome não é não. Esse cidadão aqui, gente, ele estava vindo aqui na região da cidade de Jardim enquanto a polícia civil estava trazendo esse preso junto com a droga. Ele, com muito azar que tem, passou pela polícia, que percebeu que no veículo tinha marcas, possivelmente, de balas, de tiros. E eles, é claro, fizeram uma abordagem e descobriram que este nome aqui, Renato Pereira, da mando, ele não é a mesma pessoa da foto, não. Doutor, como é que foi isso? Praticamente acertou, de uma vez acertou dois, né? Exatamente. Foi feita a abordagem nesse carro. Dentro do veículo existia um casal, o casal aparentemente bem nervoso. A gente percebeu que a mulher, ela possuía passagem por tráfico de drogas e posto ilegal de arma de fogo. Diante dessa situação, trouxemos para a delegacia, onde a gente fez maiores averiguações e descobriu que o companheiro que estava no carro era um foragido da justiça, tendo dois mandados de prisão, também por tráfico de drogas e posto ilegal de arma de fogo. E estava usando um documento falso aí para se esquivar de uma possível abordagem policial. O nome dele, verdadeiro, é Eloy Ribeiro Silva, tem 31 anos. Esses mandados em aberto são de 2013, 2015, e ele foi preso em 2011 a primeira vez. Agora está preso mais uma vez.